Ei, você que adora um desafio, você que gosta de jogos e de ultrapassar concorrentes, que tal um jogo que você só tem a ganhar? Esse é o Desafio Sebrae, um jogo empresarial para universitários de todo o Brasil que proporciona conhecimento sobre a gestão de uma empresa e vai contribuir decisivamente para o seu futuro. Mas quer mesmo saber? É hora de você mostrar o seu valor, aceite o desafio e invista no seu futuro. E ele superar o desafio e vencer. Você também pode chegar lá. Aprove? O desafio realmente ajudou demais nessa parte da empresa. Você tem uma visão de como ela funciona dentro das decisões que são tomadas, só que no mercado realmente o pessoal comenta que não tem como errar. Então dá essa oportunidade da primeira erradinha. Tem que pensar em marketing, tem que pensar em diminuir custo. todos os fatores para que você tenha uma pontuação melhor. Contribui bastante para a gente poder vivenciar as experiências, o conhecimento da faculdade e jogar, entre aspas, para o mundo real. Lá a gente pode arriscar sem medo de errar, porque errando a gente tem novas oportunidades. O jogo, você tem que tomar decisões e você se depara com um cenário desconhecido. Esse foi o maior desafio. A partir daí, conseguimos acertar o passo e tomando decisões, sempre em conjunto, sempre conversando bastante, eu acho que isso foi o que ajudou a equipe. Converse com o seu professor, junte seus amigos e forme uma equipe de duas a cinco pessoas. Inscreva-se já e prepare-se para a vitória.